Estádio Humberto Soares, cega a linha, a primeira partida da semifinal do Campeonato Infantil entre Vila Nova e Nacional. Aí o Ítalo e o goleiro manda para escanteio, mais Nacional do jogo. O goleiro acompanha a saída, agora o Vila Nova chegando com o Juliano. Boa jogada, chutou, é gol! Gol do Vila, Juliano, camisa de número 9 abrindo o marcador. Vila Nova 1, Nacional 0. Aí o Nacional pela esquerda chegando ali com o perigo, chute e o goleiro do Vila faz a defesa, olha a cobrança de falta. A bola pela linha de fundo, mais Nacional do jogo, querendo o empate, o chute. Grande defesa, hein? Aí a cobrança de falta, a bola para a área, o goleiro faz o rebate, o rebote ali, a bola vem e agora a defesa é definitiva. Olha só, cruzamento para a área, a cabeçada e o gol do Nacional, Nixon, deixando tudo igual no estádio Zé Galinha. Um Vila, um também Nacional. Agora a segunda etapa, o Nacional buscando o gol ali da vitória, o chute e a bola vai para fora. Aí a cobrança de escanteio, favorecendo o Nacional, bola para a área, olha o perigo e o gol! Gol de Ítalo para o Nacional, fazendo 2x1, é a virada no estádio Zé Galinha. O Nacional na frente, aí a bola para a área, o rebote ali, mais presença do Nacional, Vila tentando o empate, a cobrança de falta. Por pouco não sai o gol, hein? Muito pouco. Ali o Nacional, pelo lado direito, olha o chute e a gol! Gol do Nacional! É o Gabriel fazendo 3x1 no estádio Zé Galinha, em cima do Vila Nova!